A polícia prendeu o assassino da moto amarela que matou um casal na frente dos filhos de dois e três anos de idade. Ele foi pego depois de tentar fugir na BR-040 e tem nas costas nada mais, nada menos que sete homicídios. O Wagner Relâmpago foi até o local e traz as informações exclusivas aqui na tela. Falaram que você é o mototaxista ou motoqueiro da moto amarela. Como é que é essa história aí? Eu desconheço essa história. Você não tem a moto amarela? Não. De acordo com a polícia, esse casal estava a bordo daquele Ford Fiesta de cor escura, fugindo de um homem e uma mulher que estavam a bordo de uma moto amarela. E então o homem saiu correndo e ele foi parar justamente aqui, nesse ponto. Assim que o assassino matou esse rapaz, ele decidiu voltar as atenções dele para a esposa da vítima, a mulher que estava tentando fugir da cena do crime. Com os dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina de dois, ela foi baleada uma única vez no olho e morreu no local. Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Amanhã de sábado, policiais rodoviários federais estavam fazendo um ponto de bloqueio para verificação de documentação, verificação de veículos irregulares aqui na BR-040. De repente, um veículo, um GM Corsa, um Indy, observa o ponto de bloqueio e é mandado que ele pare, ele dá uma meia volta e sai pela contramão. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal entram na viatura e saem em acompanhamento a esse veículo. Esse acompanhamento dura cerca de 5, 6 quilômetros. Até que ele perde o controle do carro, os policiais conseguem chegar e fazer a abordagem. Quando fazem a abordagem, descobrem que o carro era produto de roubo. O carro havia sido roubado na cidade de Lusiana. E aquele carro era produto? É. Mas você sabia que era produto? Sabia. Você tentou fugir do pessoal da PRF, né? Fugir e foi abatido. Eles conseguiram pegar o carro. Pegou. O nome dele? Ricardo. Ricardinho. Velho conhecido dos policiais. E procurado contra Ricardo, um mandado de prisão, expedido pela Justiça de Valparaíso de Goiás, pelo crime de homicídio. Ele, no mês de abril, ele, segundo as investigações aqui do GEH, ele cometeu seis homicídios só no mês de abril, aqui em Valparaíso de Goiás. Então, desde então, a gente está trabalhando em cima desses homicídios, né? Foi quando ele foi apontado pelas testemunhas e pelas investigações como autor desses homicídios. Agora, Ricardo, por que atribuem a você esse monte de homicídio aí? Não tem esses homicídios que você está falando, não. Sim, não, mas atribuem. Dizem que você é o assassino. Desconheço. Você já respondeu algum homicídio? Já, sim. Fui acusado e foi absorvido. Quando esse homicídio? Esse homicídio que você foi absorvido foi quando? Foi no ano passado. O elemento é acusado de vários homicídios no mês de abril. No dia 3 do 4, ele teria matado uma pessoa. No dia 13, ele matou três pessoas, inclusive um casal na região de Valparaíso. O assassino começou a atirar nos dois. Primeiramente, o homem tentou fugir, saiu correndo. O assassino matou o homem primeiro e, em seguida, ele veio em direção à mulher que tentava fugir e foi morta. No dia 21 do quadro também, ele matou mais duas pessoas. E em dezembro do ano passado, ele também teria matado uma pessoa e é investigado por isso. Ele é o famoso assassino da moto amarela? Exatamente. Ele usava uma twister amarela, entre outros carros, mas ele usava outros veículos, né? Mas ele usava também uma twister amarela. E a maioria desses homicídios, quase todos, eram ligados ao tráfico de drogas, né? Dívidas de tráfico e dominação diária para realizar o tráfico de drogas. Você está sendo acusado em quais homicídios? Não sei, senhor. Fui preso por mandato que eu tinha de homicídio, que o delegado falou quando eu fui preso na BR. Mas você trabalhava de quê? Você mexia com o quê? Matar táxi. Você andava de moto? Sim. E por essa razão, será que te acusaram? Sim. Eu não creio que seja, né, senhor? Foi coincidência, alguma coisa, um engano de alguém. Você nunca matou ninguém? Não, senhor. Ou já matou e não fala? Não, senhor. Não faça esse tipo de brutalidade com ninguém, não, senhor. Com relação a esse mandado de prisão, é de homicídio que ele cometeu de um rapaz que, inclusive, era amigo dele, conhecido dele, em que ele mata dentro da casa da vítima. Ele entra na casa da vítima, conversa por cerca de meia hora com a vítima e, de forma muito fria, executa ela dentro de casa. A gente tem notícias, né, de no passado, alguns anos atrás, ele teria cometido alguns crimes em Lusiânia também. DF Alerta, na notícia, na velocidade certa.